Caso Sanasa começou agora há pouco na cidade judiciária em Campinas a fase de depoimentos com os políticos acusados de envolvimento no esquema de fraudes em licitações públicas. O ex-secretário de segurança de Campinas, Carlos Henrique Pinto, foi o primeiro a falar. Durante a tarde, os empresários que também são acusados de envolvimento no caso foram ouvidos. Muitos ficaram calados. Dos 22 convocados, 21 compareceram na cidade judiciária. A ex-primeira-dama de Campinas, Roselina Sim Jorge Santos, chegou 15 minutos atrasada. Desta vez, os empresários decidiram falar. Todos negaram algum tipo de envolvimento no esquema de corrupção nos contratos com a Sanasa. No meio da tarde, os ônibus ficaram acirrados durante o interrogatório. O empresário Luiz Arnaldo Maier acabou discutindo com o promotor Amaury Silveira Filho. Ele não sabia que é crime presentear servidores públicos. O empresário acabou dando de presente para o ex-presidente da Sanasa um relógio e um canivete. O réu ainda acusou a promotoria de erro na transcrição da escuta telefônica. Os empresários Valdir Boscato, Gregório Vanderlei Cerveira, José Carlos Cepera e os lobistas Emerson de Oliveira e Maurício Manduca, por orientação dos advogados, permaneceram em silêncio diante do juiz da terceira vara criminal, Nelson Augusto Bernardes. O prefeito de Campinas, Jonas Donizetti, entrou com uma ação civil pública para pedir à justiça a reabertura da rua Sérgio Carnielli, que dá acesso ao Parque das Universidades. A rua está interditada desde o dia 21 de fevereiro para obras da marginal da rodovia Dom Pedro I. O bloqueio gerou uma discussão entre a concessionária, que administra o trecho, e o Hospital e Maternidade Mader Teodora e as Universidades Unicamp e PUC Campinas. De acordo com as instituições, o acesso era utilizado diariamente por cerca de 80 mil pessoas. O pedido da Prefeitura é para que a via seja reaberta depois do término das obras previsto para o final do ano. De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, Mário de Carvalho, A justificativa é que a via está aberta há mais de 40 anos e não há motivos para fechá-la. A Prefeitura de Campinas vai começar a fiscalizar os templos religiosos da cidade para verificar se estão com a documentação e os equipamentos de segurança em ordem. A vistoria faz parte do trabalho de fiscalização desencadeado no dia 31 de janeiro. As boates foram as primeiras a serem visitadas. As equipes passaram por pelo menos 90 casas e algumas foram lacradas por irregularidades. A Secretaria de Urbanismo conta com o apoio do Corpo de Bombeiros. Os dirigentes vão passar pelos templos religiosos a partir de abril. A estimativa é que exista cerca de mil templos na cidade. A Faculdade São Leopoldo Mandic conseguiu aprovação para a criação do curso de Medicina. A permissão foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Aulas estão previstas para começar em abril. De acordo com a assessoria de imprensa da unidade, foram investidos cerca de 10 milhões de reais em infraestrutura, corpo docente e grade curricular. O pai de um dos pacientes, que morreram depois de passar por exame de ressonância magnética no Hospital Vera Cruz, em Campinas, no final de janeiro, recebeu o boleto do Plano de Saúde cobrando pelos procedimentos. Ele disse também que o atraso nos laudos do Instituto Adolfo Lutz está impedindo que a família faça o inventário da vítima. A empresa Ressonância Magnética de Campinas alegou que o boleto é gerado automaticamente pelo Plano de Saúde e que já entrou em contato com a família para fazer o ressarcimento. E veja a seguir, desfalcada a Ponte Preta tenta manter a invencibilidade logo mais. Já o Guarani tem jogo-chave para fugir do rebaixamento. Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL